Alô, Mauro Rubens, é um grande prazer estar aqui com vocês. Campanha de 21 dias de enfrentamento à violência contra a mulher. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos aleva Uma mulher que merece viver e uma como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta Te amo a gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, preciso ter cana sempre Quintas do corpo com a marca, Maria, Maria mistura a dor, a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre Quintas da pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida A lei, 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 a lei Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta A lei, 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 a lei